Canta Canta, passarinho, canta Canta exaltando seu criador com uma canção Passarinho, prisioneiro, vive preso em uma gaiola Eu também fui igual a ele, na minha vida de outrora Também fui um prisioneiro, um dia eu fui libertado Meu passado recordo sozinho, já sofri igual um passarinho Preso na gaiola do pecado Canta, passarinho, canta É cantando o que alegra o coração Canta, passarinho, canta Canta exaltando seu criador com uma canção A tempestade no mar tenebroso Suas ondas têm se levantado Mas até o momento presente Jesus Cristo tem me segurado Eu procuro sempre me humilhar O meu mestre Jesus que me ensina Muitas vezes a maré vem forte Ela baixa e eu passo por cima Canta, passarinho, canta É cantando o que alegra o coração Canta, passarinho, canta Canta exaltando seu criador com uma canção O perigo vejo toda hora A estrada cercada de espinhos Mas não temo, eu tenho certeza Jesus Cristo é quem cuida de mim Vou tocando meu barco pra frente Atravessando em alto mar E pedindo sempre a Jesus Cristo Que não deixe meu barco afundar Canta, passarinho, canta É cantando o que alegra o coração Canta, passarinho, canta Canta exaltando seu criador com uma canção Passarinho, passarinho, canta Passarinho que vive liberto Sua vida é só alegria Ele pode voar pelos campos E cantar suas melodias Assim também comparo Com o homem que vive na luz Faça lutas pesadas na terra Mais um dia essa luta encerra E nós vamos morar com Jesus Canta, passarinho, canta Canta, passarinho, canta É cantando o que alegra o coração Canta, passarinho, canta Canta, passarinho, canta Canta exaltando seu criador com uma canção A CIDADE NO BRASIL